Música Esse é o PSP, PSP que estravar com mais dois Música 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 Agora, subindo aqui ao palco, atanha com Silvia e Bucky. O 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 palco, atanha com Silvia e Bucky. Muitos anos de cosplay! Vem, Gabi! Vem! Vem! Capim, hein? Sobe, sobe! Vou só ir buscar, viu? Olha isso mesmo! Olha aqui! Vou ir ali buscar agora, hein? Nossa! Palavra aqui pra gente! Palavra! Esquadelo rinho, né? Oi! Meu nome é Gabi! Tá com vergonha, amor! É bonitinha, bonitinha. Sério, agora passa! Palminha de uma mão! Palminha de uma mão pra... Me saem, saem! Obrigado! Pronto, gente. Obrigado a todos que vieram do Cosplay, que prestigiaram o ponto de Chile aqui para a nossa Maquia 2012. E estamos encerrando. Tivemos muita gente aqui no Chile. As pessoas se apresentaram, o que é uma pena. Se, por favor, se convida a todos que estão aqui, que passaram do Chile, que vão passar do Chile e que estão do Cosplay, que venham aqui ao palco, passem aqui na sua nova foto, né? Que temos tanto no sábado que no domingo. Aí, convido a todos os Cosplays que se apresentaram, que não se apresentaram, que só descosplayam aqui no evento, para subir ao palco, para bater a foto. Meu nome é Igor. Pessoal, cantando em Cosplay aí na direita, suba no palco, por favor. Spider-Man, Spider-Man. E vou alí do vem. E vou alí do vem. Claro do amor. É assim que eu sei o seu que anda... Isso aí os Cosplay também. Eu, também, somo, né? Segundo o microfone. A flecha vai ficar bem no centro Bem no centro, organizadinho Vem indo, vem indo Sufrando a linha da vez Repuxando mais pra cá Vem, vem, vem Vem um pouquinho só Só um pouquinho Isso, faz a filinha Coisa linda, rapaz Tá bom? Bem, beleza Estudio, eu vou te ensinar Panty, cadê você aqui em cima, Panty? Vem, bate foto Panty, cadê você aqui em cima, Panty, cadê você aqui em cima? Panty, cadê você aqui em cima, Panty, cadê você aqui em cima? Panty, cadê você aqui em cima, Panty, cadê você aqui em cima? Panty, cadê você aqui em cima? Panty, cadê você aqui em cima? Panty, cadê você aqui em cima, têышia aqui em cima, Panty... Panty, ali em cima? só um bom pra eles, saiu!